E o ditador Nicolás Maduro, mais uma vez, escala as tensões entre Brasil e Venezuela, dessa vez em seu programa semanal na televisão venezuelana, atacando diretamente a diplomacia brasileira no âmbito internacional, além também atacando novamente o presidente do Brasil e dizendo que Lula deve ir a público para falar o porquê ele realizou o veto para a Venezuela não entrar no BRICS. Maduro também disse que o Brasil está muito atrelado ao departamento de Estado norte-americano. Nicolás Maduro sempre referindo ao Brasil, não tendo nenhum tipo de autoridade ou autonomia e sempre agindo a mando de outras nações ou mesmo sob controle de terceiros. Nicolás Maduro vem perseguindo o Brasil já há algum tempo, desde o período eleitoral ao qual a Venezuela não realizou a mostragem dos votos. O Brasil já realizou testes de mísseis na fronteira, o Brasil também já realizou apreensões de materiais narcóticos da Venezuela e sempre o ditador atacando o Brasil e também as suas instituições, dizendo que tudo o que o Brasil faz é mandado pelos Estados Unidos. A Venezuela também mantém claramente a sua fronteira em total desequilíbrio militar, com vários militares sempre a postos na fronteira do Brasil, da Colômbia, da Guiana e ainda Nicolás Maduro sempre fala que o Brasil realiza suas apreensões a mando dos Estados Unidos, como foi há um mês atrás, onde a aeronave A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira realizou apreensão de helicóptero com narcóticos vindo da Venezuela, mas Maduro ainda não explicou o quantitativo de mercenários internacionais dentro do seu país. Uma curiosidade que está acontecendo até mesmo nos comentários dos vídeos desse canal, além também de outras publicações ao qual estudamos até para trazer conteúdos novos aqui para vocês, é se a Venezuela estaria procurando um modo de entrar em conflito bélico com o Brasil. Nós não podemos afirmar nada. Vocês sabem que o bom analista sempre analisa todos os fatos. Nós analisamos que a Venezuela está provocando o Brasil em um sentido político, mas esse sentido pode sim escalar em um futuro para algo dentro do setor militar, visto que a Venezuela não poupa esforços de atacar todas as instituições do Brasil, sendo elas militares, como foi com a Força Aérea Brasileira, e também sendo elas de forma civil ou dentro do governo, como ataca os órgãos do Brasil, além também do próprio presidente em pessoa. A Venezuela é um país totalitário governado por um ditador, ao qual ele não respeita nenhum tipo de pleito, muito menos o eleitoral. Então, se alguém falar que não existe risco de um conflito no futuro, estaria sendo, no mínimo, inocente, ou mesmo não levando a sério os fatos que podem acontecer. Nicolas Maduro, com toda certeza, não está nada satisfeito com o Brasil. Isso não parece ser nenhum tipo de teatro por parte de Maduro, pois ele vem atacando o Brasil a todo instante. Nós, todos os dias, analisamos as notícias da mídia venezuelana e também internacional, e nós vemos a escalada das tensões causadas pelo ditador da Venezuela, com ele falando que o Brasil é uma nação hostil, e que vários países que foram contra a Venezuela já secaram e foram destruídos. Uma clara ameaça à soberania do Brasil, que, com toda certeza, deve ser levada a sério. Dei sua opinião sobre esse assunto. Até uma próxima oportunidade e valeu!